Ele sabe o tamanho do Santos. Sabe. Ele sabe, porque tem grande parte da imprensa brasileira e grande parte da imprensa paulista que ironiza o Santos de uma maneira absurda. Que ironiza o Santos de uma maneira absurda. Aliás, grande parte da imprensa de São Paulo, eu que estou aqui há 12 anos, alivia com o Corinthians, critica o Palmeiras, tem medo de São Paulo e ironiza o Santos. Acho que acabou de ser penúltimo aí.